Discussão única do processo 102, projeto de lei, número 22, barra do M16, dispõe sobre denominação do pronto atendimento doutor Telmo de Almeida Cruz, autoria, prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão. Bom dia novamente a todos. Quero agradecer a presença daqueles que nos acompanham pelas galerias, cumprimentar os internautas e telespectadores. Esse processo de denominação da unidade de pronto atendimento, localizado próximo ao Parque da Cidade, homenageando o doutor Telmo de Almeida Cruz. É um processo simples que nós corriqueiramente aqui discutimos e aprovamos, denominando prédios públicos, vias públicas. Contudo, esse tem um sabor especial. Até porque, quando se fala de pronto atendimento, se fala de saúde pública. Uma área delicada, um desafio muito grande e um problema geral. Não tenho medo de falar em problema, até porque as autoridades são constituídas para enfrentar os desafios e resolver os problemas. E essa administração, o atual governo, que conduziu essa cidade por 16 anos, que absorveu uma dívida de mais de 250 milhões, conseguiu saneá-las, pegou toda a categoria de servidores públicos em greve, fez grandes alterações, modificou o centro, a Praça Conde Frontinha, asfaltou bairros, mas também melhorou a qualidade da saúde pública. Problemas? Nós temos vários problemas. Deficiências? Diversas. Mas demos um salto de qualidade e que fica demonstrado com a possível inauguração desse pronto atendimento, que vai desafogar a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, ficando como hospital de retaguarda, e vai dar dignidade aos usuários do Sistema Único de Saúde. Para as pessoas que, às vezes, não estão habituadas com o processo legislativo, nós temos uma divisão em um processo, que é o conteúdo da lei, isso que é publicado no boletim oficial, e uma mensagem do autor do projeto, nesse caso, o prefeito, que é uma justificativa do porquê dessa denominação. E eu quero ler para vocês essa mensagem. A presente homenagem ao médico e ex-prefeito de Jacareí, por duas ocasiões, Telmo de Almeida Cruz, poderia, inclusive, dispensar quaisquer justificativas, tendo em vista a importância de sua figura pública para a nossa cidade nos últimos 30 anos, e, principalmente, porque, pelas suas mãos, passaram milhares de crianças do município, uma vez que foi um pioneiro na medicina em Jacareí, e muito apreciado pela população. Nada mais justo, portanto, que prestarmos um tributo ao conhecido doutor Telmo, dando seu nome ao mais moderno equipamento de saúde pública de nossa cidade, que é a unidade de pronto-atendimento. Justiça se faz aos vereadores Ana Lino e José Francisco, que, desde o início da construção do citado pronto-atendimento, já sugeriram ao Poder Executivo a homenagem que hoje se presta. Telmo de Almeida Cruz nasceu em 4 de dezembro de 1924 na cidade de Caçapava, São Paulo. filho de Voltaire Paiva da Cruz e diva de Almeida Cruz. Casou-se em 63 com Sônia Maria Bonano Cruz e tiveram dois filhos, o sociólogo e músico Telmo Bonano Cruz e o advogado Sérgio Bonano Cruz. Em 1950, graduou-se médico na Universidade Federal do Paraná. Médico efetivo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, especializou-se em pediatria em 1953 e transferiu-se para Jacareí, passando a clinicar no posto de puericultura do Estado, na Praça Raul Chaves, uma das primeiras iniciativas do Estado na assistência a crianças. Atuou por muito tempo como médico do Corpo Clínico da Santa Casa de Jacareí e foi seu diretor clínico em 1966, 76 e 78. Também foi pioneiro no município em hidratação endovenosa em crianças e em anestesia moderna, bem como fundador do então existente Banco de Sangue da cidade. Como médico do trabalho, Telmo de Almeida Cruz trabalhou nas empresas Camargo Correia, Indústria de Papel Simão, hoje Fibria, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, Naoca, Lavalpa, dentre outras. Era sócio da Associação Médica Brasileira e da Associação Paulista de Medicina, atuando como vice-presidente desde em 72 e 1973, Regional de São José dos Campos. Foi membro efetivo da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro fundador do Centro de Estudos Perinatais de São Paulo e fundador do Rotary Club de Jacareí e seu presidente no bienio 1958-1959. Pelo serviço prestado, ele recebeu o título de cidadão jacariense em 1962 e da Rádio Clube de Jacareí recebeu o troféu Jacaré como médico do ano de 1968. Foi eleito vice-prefeito da cidade em 73 e 76 e prefeito para o período de 1983 a 1988. Foi nessa época que expandiu fortemente a instalação de unidades básicas de saúde em diversos bairros da cidade de Jacareí. Nesse seu primeiro mandato o então prefeito se notabilizou ainda por adquirir a área da estação ferroviária armazéns e pátio de manobras da antiga rede ferroviária federal o que permitiu a abertura de novas ruas e espaços públicos da nossa cidade. Foi presidente do consórcio do desenvolvimento integrado do Vale do Paraíba Codivap em 1987. Eleito o prefeito novamente exerceu o mandato no período de 93 a 96. Faleceu em 31 de julho de 2001 2011 aos 86 anos deixando além da mulher os dois filhos dois netos Francisco e Dora. Está sepultado no cemitério municipal de Jacareí na quadra Anjo da Guarda. Sendo assim acho que fica aqui provado a importância do doutor Telmo e essa justa homenagem que se faz a uma pessoa ilustre que nos deixou um legado imensurável não só na área da saúde mas para todo o desenvolvimento do município de Jacareí sendo assim para finalizar como líder do governo quero pedir o voto favorável de todos os pares senhor presidente quero fazer também um comentário aqui porque Hernani olha tudo que você falou aí concordo e eu quero acrescentar porque eu tive o prazer de trabalhar junto com ele na época eu fui assessor de assuntos com a comunidade então o doutor Telmo iniciou foi no segundo mandato de prefeito dele então ele teve um mandato anterior mas a simpatia e a humanidade o ser humano dele quem conviveu quem esteve próximo sabe do que eu estou falando ele era uma pessoa humana e eu vou contar uma coisa assim só um comentário a respeito dele ele por exemplo em um carro oficial como prefeito e o motorista ali dirigindo parava do lado de um ônibus ele olhava o ônibus que estava lotado ele falava poxa vida eu aqui e essas pessoas sofrendo ali naquele aperto com um horário de ranch eu estou dizendo sobre ser humano dele e quem pode me ajudar também a falar muito dele que também conviveu e que foi ajudou na campanha era presidente de um partido e que depois foi ser secretário de esporte o meu amigo Zé Maria e o que eu estou falando você assina embaixo convivemos com ele não é Zé convivemos isso muito tempo hein o Sasaki também isso foi secretário de agricultura também então nós que tivemos o prazer não só de conhecê-lo mas conviver e trabalhar ao lado dele não é Gilson nós sabemos o quanto ele é uma pessoa foi uma pessoa humana e um bom administrador bom administrador Pedro Orlando o sobrinho dele na época chefe de gabinete o Sérgio filho dele também foi enfim não posso deixar de falar também da dona Sônia apesar que aquele ditado eu sou contrário que atrás um grande homem tem uma grande mulher é um ditado que não é verdade porque é ao lado não é atrás não e a dona Sônia como também é da do que fazia parte da área social lá eu como assessor de assuntos com a comunidade fundação cultural ela foi também mas a casa viva a vida conversando com a dona Sônia porque na época também eu fui presidente do conselho municipal de idoso fui e nós construímos a dona Sônia através do fundo social que construiu a casa viva a vida viu é uma informação isso não é mesmo construímos a casa viva a vida na época conversamos com ela o Adilson Vermeiro pessoa também guerreira que tem a Terezinha também que foi presidente lembra da Terezinha que mora lá perto do hotel Jabuti lá Terezinha também foi enfim nós fizemos um trabalho muito legal muito bom para a população e o doutor Telmo sempre deu aval para a gente desenvolver qualquer trabalho social então a nossa convivência com ele foi uma convivência extraordinária e me dá muito prazer de estar aqui hoje como vereador e fazendo parte dessa votação denominando uma uma um pronto atendimento né o nome dele como eu sempre digo nome de rua pessoas que ajudaram a fazer a história da cidade né Zé Maria ajudaram a fazer a história da cidade e esse homem aqui contribuiu muito muitas UBS que ele construiu quantas eu encontrei eu tive oportunidade acho que qualquer um aqui teve oportunidade de encontrar com pessoas que dizem disseram né em depoimentos doutor Telmo foi meu pediatra isso é comum acontecer de pessoas hoje muito mais velhos mas então doutor Telmo participou muito 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 mesmo da construção da nossa história e o nome dele vai ser lembrado parabéns ao prefeito Hamilton por por ser o autor desse projeto por estar fazendo o doutor Telmo que também auxiliou muito no início do governo o Marco Aurélio não foi? auxiliou muito não é mesmo Zé? a turma que pertencia lá a equipe do doutor Telmo também fez parte do governo até hoje enfim doutor Telmo esteja onde estiver o senhor está sendo homenageado com muito mas muito carinho mesmo porque o senhor ajudou muitas pessoas ajudou a salvar muitas pessoas e eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte da votação desse projeto parabéns Hamilton e você foi muito feliz em fazer essa homenagem diga isso a ele para mim Arildo por favor diga a ele que é importante que ele saiba que é uma homenagem muito justa obrigado senhor presidente também gostaria de fazer as minhas justificativas primeiro adiantar obviamente meu voto favorável acho que é uma justa homenagem e também render aqui minhas homenagens ao doutor Telmo de Almeida Cruz que foi realmente um prefeito que marcou a história da nossa cidade eu fui autor de um decreto legislativo que criou a Láuria Telmo de Almeida Cruz que é dada aos servidores concursados que se aposentam como um termo de gratidão do município aos servidores que se dedicaram ao trabalho da nossa cidade e me recordo nessa oportunidade que fiz uma pesquisa histórica bastante profunda junto com a dona Sônia estive lá conversando na casa dela e o doutor Telmo ele é e acho difícil alguém tirar essa marca dele o prefeito que mais tempo foi prefeito na história de Jacareí por quê? ele pegou um mandato de seis anos na época da transição da constituição e como vice-prefeito ele atuou parece que um ano com impedimento de um outro prefeito eu sei que somado ele é o prefeito com mais tempo de exercício de mandato na história de Jacareí e na época inclusive quando foi se alterado a denominação aqui do prédio da prefeitura que foi tirado o busto do ex-presidente Castelo Branco eu cheguei a oficiar o prefeito Hamilton sugerindo que o prédio da prefeitura fosse denominado Telmo de Almeida Cruz por ter sido o prefeito que mais tempo teria exercido o mandato mas daí foi um consenso na época de se colocar como passo da cidadania e como que é Deus descreve certos por linhas tortas a gente não saberia que haveria aí uma unidade de saúde grande e eu acho que é muito mais pertinente realmente ela ser denominada com o nome de um médico que de fato como foi relatado eu tive a oportunidade de conviver com o doutor Telmo desde criança por conta das relações partidárias que meu pai teve então eu tive várias vezes na casa dele conversei muitas vezes com ele e ele era realmente uma pessoa muito amável muito querida e ele é o claro a clara personalidade que a gente espera de um médico uma pessoa muito humana muito acolhedora muito carinhosa atenciosa que escuta realmente o que as pessoas estão falando olha nos olhos não interrompe a fala então era uma pessoa muito gentil então acho que todas as características que enaltecem ele como médico é nada mais pertinente então que essa unidade de saúde que sem dúvida nenhuma depois a Santa Casa será uma das unidades públicas maiores de saúde aqui do nosso município receba a sua denominação a sua homenagem por isso aqui eu também rendo aqui a minha homenagem ao doutor Thelmo de Almeida Cruz e parabenizo o prefeito pela iniciativa e pelo pelo carinho aí da lembrança de denominar essa entidade eu quero neste momento cumprimentar nossos queridos internautas telespectadores que estão assistindo mais essa sessão ordinária que está acontecendo nesse dia de hoje e também os presentes aí assessores que estão aí funcionários e também os nossos queridos amigos que estão aqui hoje presentes também no auditório eu quero aqui como você falou Arildo é muito difícil realmente um projeto dessa natureza denominando né um nome homenageando uma personalidade desta é difícil você ficar sem usar tribuna e falar sobre alguma coisa sobre essa pessoa eu quero aqui dizer o seguinte só quero fazer uma leitura da mensagem coisa rapidinha depois estender um pouco mais e terminando essa homenagem apresenta uma homenagem ao médico ex-prefeito de Jacarei por duas ocasiões até o domingo da cruz poderia inclusive dispensar quaisquer justificativa tendo em vista a importância de sua figura pública para a nossa cidade nos últimos 30 anos e principalmente porque pelas suas mãos passaram milhares de crianças no município uma vez que ele foi um pioneiro na medicina de Jacarei e muito apreciado pela população inclusive aqui está falando que ele atuou por muito tempo como um médico do corpo clínico da Santa Casa de Jacarei e foi seu diretor clínico em 66 76 e 68 portanto durante 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 três anos ele foi diretor do corpo clínico ou melhor de 66 a 78 gente não é brincadeira não trabalhou como 12 anos como diretor do corpo clínico da Santa Casa de Jacarei e também ele foi prefeito foi vice-prefeito de 73 a 76 portanto quatro anos de vice-prefeito e depois ele foi prefeito no ano de 83 a 88 computando seis anos como prefeito de Jacarei e depois de 93 a 96 também reeleito prefeito de Jacarei sendo quatro anos totalizando ao longo da sua vida pública como prefeito dez anos e com prefeito quatro anos então são quatorze anos quatro como vice e dez como prefeito morreu em 31 de julho de 2011 com 86 anos como história linda de luta em prol da nossa cidade eu quero aqui dizer para vocês que em 1993 eu era vereador dessa casa no segundo mandato e ele assumiu e ele estava assumindo aqui nessa câmara na sessão solene onde os vereadores e prefeitos estavam tomando posse dos seus mandatos ele abraçou-me aqui e disse Itamar eu vou governar para os pobres doutor Thelmo falou isso para mim aqui em janeiro de 93 e quero também que a nossa tv mostre umas imagens que eu pedi para que eles organizassem do tanquinho não existe ninguém melhor que ninguém todo mundo é igual e é por causa disso que até hoje ninguém sabe o seu pedacinho de terra e eu quero deixar isso bem claro para que ninguém vá dizer depois lá fora que houve proteção não houve aqui ninguém sabe quem é o teu lote vão saber hoje aqui e agora e agora o Thelmo o Denézinho está aí também o Denézio é aqui vai ser sorteado o número do lote nesse globo mas primeiro primeiro a quadra segundo o nome do associado através da ficha que está dentro de uma caixa toda mutuada aqui sem ordem sem ordem crescente sem nada aqui o número 10 está aqui em cima o número 200 está lá embaixo 600 está no meio enfim é por aí e de cabeça para baixo está aqui três autoridades presentes vendo isso então agora nós vamos começar os sorteios espero que vocês inclusive o doutor Thelmo estava assumindo o governo em 93 que essa data foi dia 23 foi dia 23 de janeiro doutor Thelmo o senhor vai dar a honra para nós de sortear a primeira quadra nossa dói até o coração da gente quadra 1 quadra 15 ou melhor lote 15 lote 15 então pega aí vai foi tão bacana sabe que eu convidei ele candidato a prefeito e o Demécio candidato a vice e eles foram lá participar desse evento que foi a entrega de 640 lotes no Jardim Pedra Mar Jardim Pedra Mar então gente o prazo já já inspirou o prazo aí apareceu hoje o Pedra Mar é isso que está aí está vendo só que o doutor Thelmo já partiu dessa terra e o espírito dele está vagando por aí faz suas visitas não é verdade então fica aí essa homenagem ao doutor Thelmo da Almeida Cruz nesse momento que nós estamos fazendo essa homenagem né dando a ele o nome lá da unidade de pronto atendimento muito não teria outro nome melhor do que o dele portanto Ana vocês a Francisco foram felizes ao escolher o nome dele para que fosse que ele fosse realmente porque o pronto atendimento tivesse o nome dele obrigado a todos e até daqui a pouco se Deus quiser presidente Valmir vai falar bom dia a todos em nome do Zé Maria que conheceu muito o doutor Thelmo da Almeida Cruz foi secretário do esporte e cumprimento todo que está aqui na galeria eu não poderia deixar de vir aqui nessa tribuna de falar sobre o doutor Thelmo da Almeida Cruz eu fui vereador de 93 a 98 nessa casa aqui no mesmo lugar que eu estou sentado hoje era a minha cadeira só que nós era 19 vereador não era 13 e o doutor Thelmo da Almeida Cruz foi um grande prefeito na época que eu também fui vereador eu não posso deixar de dizer aqui que eu morava com uma mulher barca minha lua nome dela é Rita e ela tinha problema de pressão alta e toda hora eu estava no posto médico e aquele posto médico era 12 horas só e um dia ela sentiu muito mal eu correndo lá chamei uma ambulância tossemos para o hospital Alvorada e ela chegou a falecer eu não era vereador ainda quando eu fui vereador eu cheguei no doutor Thelmo da Almeida Cruz e briguei para ele doutor a situação aqui é muito precária nós precisamos aqui 24 horas exposto médico tem muita gente nesse nesse local ele falou pode deixar que nós vamos colocar 24 horas o posto médico do parque minha lua e foi na direção dele ele colocou 24 horas também não posso deixar gente de dizer que eles faltou a metade do parque minha lua gratuito a metade colocou toda a terra vermelha tirou aquele barro e colocou a terra vermelha não cobrou um centavo do povo do parque minha lua daqueles moradores não posso deixar também de recordar aqui que se tem a lagoa azul hoje foi na época dele realmente que eu ocupei uma área da prefeitura que era meio ambiente nós conversando com o doutor Thelmo ele falou vamos fazer as reuniões e nós vamos conseguir moradia para esse povo pegou aquela terra do parque minha lua e aterrou a lagoa do lado da lagoa azul e colocou mais de 200 famílias naquele local agradeça o povo da lagoa azul e agradeça esse virador que esteve aqui que lutou muito para esse povo daquela moradia mas também o posto médico do parque minha lua até hoje não estou desfazendo do outro prefeito mas só tem o parque minha lua 24 horas toda a população da cidade de Jacareí quando não vai na Santa Casa que não é atendido vai no parque minha lua é um espelho para a nossa cidade doutor Thelmo Deus que te colocou em bom lugar porque todo nós vai mas quero agradecer toda a família do doutor Thelmo de Almeida Cruz e também quero agradecer a Deus de me voltar aqui para falar em nome do doutor Thelmo político que encontrava na rua e conversava com o povo político e que não andava com segurança ao lado a segurança do doutor Thelmo era Deus isto é um exemplo para a nossa cidade de Jacareí então hoje vai ser o nome dele ali na Davilino naquele naquele hospital que está tanto tempo para ser inaugurado e não consegue espero que seja inaugurado no nome dele e continua atendendo o povo da nossa cidade de Jacareí com indignidade aquele hospital e estou aqui para trabalhar para o povo a partir de 2017 quero acompanhar o povo mano a mano da cidade mas foi um bom nome para quem foi médico dessa cidade e sempre trabalhou ao lado do povo carente da cidade de Jacareí e quero dizer ainda na época do doutor Thelmo não tinha pedagem se não tinha feito muito mais coisa para a nossa cidade a cidade tinha arrecardava pouco dinheiro mas com pouco dinheiro os 19 vereadores aqui ajudou a administrar a cidade foi muito bem administrado que Deus põe o senhor em bom lugar e quem está falando aqui é o vereador Valmir do Parque Meia Lua Luiz Antônio Melhado 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 só queria fazer um registro aqui inclusive desse projeto aqui na mensagem fala justiça se faça aos vereadores Annalino José Francisco que sugeriram mas o que eu gostaria mesmo era ser autora desse projeto porque eu fiquei muito tempo com o doutor Thelmo na primeira gestão do doutor Thelmo foi pouco pouco tempo que eu entrei quase não no final mas eu fiquei um tempo agora de 93 a 96 tiveram alguns secretários eu fui diretora junto com o secretário não era esse organograma que tem hoje era uma única diretora eu fui com o doutor Carlos Carderelli inclusive que também sugeri não para esse pronto atendimento ou para o doutor Carlos Carderelli que trabalhei junto que me chamou como diretora nunca tinha sido uma diretora sem ser médica eu fui até a primeira falei doutor Thelmo e o doutor Carlos Carderelli vocês vão bancar isso porque sempre foi médico nesse cargo e aí eles me chamaram e foi muito bom deu certo foi um trabalho direto direto com eles diretamente com o prefeito todos os problemas que a saúde às vezes eram até menores antigamente mas sempre a saúde enfrentando problemas direto na sala com o doutor Thelmo trabalhando e dando ideia o que vamos fazer na saúde para amenizar acabar a gente nunca acho que conseguiu a saúde é muito difícil para atender plenamente mas era e ele com aquela voz até muito serena e muito gentil a gente conversando e batalhando e ele falou não eu quero a Ana Lino aqui como diretora e era o doutor Carlos Carderelli secretário então sempre tivemos muito junto essa esse trabalho que foi da gestão dele principalmente na segunda aniversário na residência ou então eu ia à tarde conversar com a dona Sônia por outros motivos e a dona Sônia Thelmo Thelmo vem cá vem ver quem está aqui Ana Lino então o doutor Thelmo tinha uma ele sempre gostou do meu trabalho e do nosso jeito meu jeito de trabalhar junto com a saúde da cidade então eu gostaria mesmo até no começo eu falei não eu gostaria de ser autora desse mas aí é claro que ficou para o prefeito um pronto atendimento um empreendimento acho que um dos maiores porque o que ele vai fazer esse pronto atendimento vai amenizar vai ajudar a Santa Casa atendendo pelo menos o objetivo dele é a UPA infantil que vai para lá e o adulto do pronto atendimento que é da Santa Casa às vezes de 300 a 400 atendimentos por dia que a urgência e a emergência continua na Santa Casa e esse 300 400 atendimentos por dia será nesse pronto atendimento então está de parabéns o prefeito Hamilton de ter confirmado nós sugerimos mas eles também já estavam pensando isso de pôr num grande estabelecimento num grande empreendimento uma coisa da saúde um grande nome que é o doutor Thelman a gente não fala nem esse prefeito porque prefeito é prefeito e médico das crianças do centro de saúde e puricultura e a gente sempre conversando muito que a gente falava não sabia se o Davi tinha a cara o Davi Lino a cara do doutor Thelmo o doutor Thelmo que tinha a cara do Davi porque não até a cara nada física físico mas era uma coisa a dedicação que o Davi teve com o doutor Thelmo e o doutor Thelmo também com o Davi foi uma coisa fora de série de totalmente junto junto no partido isso o PMDB lá atrás depois o PPS também juntos lembro muito também o motorista Massal amicíssimo do doutor Thelmo todas as aniversárias ele estava junto e esse grupo tem ali então o Davi eu sempre lembro faço essa brincadeira da cara do doutor Thelmo do doutor Thelmo com a cara do Davi então uma homenagem uma coisa assim não tem nem o que dizer doutor Thelmo onde estiver deve estar muito bem pelo que ele fez para as pessoas para a população de Jacareí até os últimos dias dele então parabéns ao prefeito Hamilton senhor presidente novos pares eu vejo muitos que trabalham com o doutor Thelmo aqui na galeria especial com o meio do Zé Maria que está ali bom eu fato de estar vereador aqui hoje eu devo ao doutor Thelmo eu devo ao doutor Thelmo porque ele me deu a chance de ser o primeiro secretário da agricultura na época em 94 foi criada a secretária da agricultura em 93 final de 93 94 ele me convidou para ser o seu secretário da agricultura eu também posso falar o seguinte nasci em Jacareí na Santa Casa de Jacareí o meu pediatra foi o doutor Thelmo a minha mãe sempre conta que por várias vezes de madrugada ia na casa do doutor Thelmo justamente para me levar porque estava com problema de saúde e ele sempre atendeu muito bem então ele cuidou de mim e depois eu tive a oportunidade de servi-lo também como secretário em 94 então isso foi um fato para mim um fato que não esquecerei nunca mais eu fiquei muito contente quando eu pude servi-lo também como secretário de ajudá-lo a administrar essa cidade doutor Thelmo sempre aquela pessoa carismática meiga humana que sempre o caracterizou quando eu sempre ia no gabinete conversar com ele ele com aquela figura dele carismática muito humana ele vinha me abraçar e falava Edgar como é que vai sente aí então doutor Thelmo realmente foi aquela pessoa muito humana realmente humana mesmo que eu posso falar então se eu estou aqui hoje como vereador político dessa cidade eu devo ao doutor Thelmo que me deu essa oportunidade e também eu conheci a minha esposa porque eu vim também trabalhar na prefeitura rosa e ele sempre falava brincando olha no seu casamento vou dar uma geladeira pra você ele falava isso sempre então é uma pessoa que faz parte da minha vida então eu parabenizo o prefeito Hamilton pelo fato de estar denominando o pronto-socorro a UPA3 ali na Davilino então eu parabenizo o prefeito Hamilton por estar escolhendo doutor Thelmo de Almeida Cruz pra denominar aquela unidade de saúde e também por várias vezes em períodos eleitorais eu sempre procurei eu sempre fui pedir voto pra ele candidato a vereador e ele sempre falava assim olha Edgar você vai ter voto da minha família pra você também então eu tive esse prazer de o conhecê-lo e tê-lo ele como amigo então eu fico muito feliz hoje de estarmos aí discutindo o projeto de lei que denomina a UPA3 como doutor Thelmo de Almeida Cruz em nosso município parabéns muito obrigado senhor presidente vereadores nobres vereadoras público presente aqui na galeria você que nos acompanha pela tv câmera com relação ao projeto de lei que dispõe sobre a denominação do pronto socorro atendimento doutor Thelmo de Almeida Cruz eu confesso que eu fico feliz em ouvir a fala dos nobres vereadores com relação ao doutor Thelmo eu não o conheci mas a gente sabe que as pessoas passam por essa terra e deixam um legado e pelo que eu vejo nas falas na história de vida desse homem esse homem foi realmente um ser humano e nós estamos precisando disso hoje aqui nós vamos ser humano e se tratando também da questão do pronto atendimento que é o UPA3 eu quero aqui pontuar algumas coisas porque com relação ao mérito do doutor Thelmo receber essa honraria já partiu mas está recebendo e a sua família também se alegrando muito neste momento eu quero aqui colocar alguns pontos importantes com relação à UPA3 porque na verdade a UPA3 ela se predispôs por promessa e por objetivo e por projeto do prefeito do Hamilton que disponibilizaria 15 mil atendimentos por mês 15 mil atendimentos por mês então isso me preocupa muito por quê? porque é lógico que eu quero que atenda 15 mil eu quero que as coisas realmente vão em frente mas a gente começa a imaginar como que foi o processo de finalização dessa UPA3 porque a gente sabe que muitas pessoas reclamaram um atraso quando ele assumiu no segundo mandato ele já prometeu que iria fazer rapidamente e foi se estendendo e estendendo e aí rompeu o contrato que também trouxe um atraso muito grande para essa construção que para registrar aqui que é a empresa BSM lá de Barueri que por sinal é uma empresa que também estava fazendo o Educa Mais do Jardim Esperança e houve uma quebra de contrato houve um atraso eu estive no local várias vezes na fase de construção deste prédio e por sinal uma das razões que foi oferecida a quebra de contrato desta empresa foi também a denúncia que nós fizemos aqui de uma máquina uma reta escavadeira que estava lá no pátio da construção praticamente enferrujada largada com os pneus furados e nós fomos para cima porque nós queríamos saber se estava sendo pago o aluguel daquela máquina como que estava sendo feito aquele trabalho ali dentro então o que eu deixo aqui é o que? é sensibilizar a administração nessa reta final a gente sabe que eles não vão fazer mais nada eu quero saber como é que vai ser o equipamento que vai ser colocado dentro dessa os equipamentos que vão ser colocados dentro desse equipamento do prédio porque 15 mil atendimentos não é brincadeira e a gente sabe que nós não estamos tendo nem exames básicos como por exemplo exame de sangue que a prefeitura alega que está faltando é o kit para fazer exame de sangue absurdo que nós chegamos exame de sangue então eu fico imaginando como é que vai ser uma estrutura dessa de atendimento o prédio está muito bonito a honraria que está sendo dada ao doutor Telmo é de extrema importância mas nós queremos ver daqui para frente como que vai se comportar tá por quê? porque ali nós sabemos que vão ser necessários sala de internação tanto para adulto quanto para criança e essas salas vão ter que ter equipamentos a altura funcionamento 24 horas tá sala de raio-x sala de emergência as triagens eu também quero fazer aqui um apontamento crítico construtivo não destrutivo que eu acredito que essa essa obra deveria ser construída mais próximo da Santa Casa viabilizaria muito o atendimento também tá então fica aqui o que? esses registros e naturalmente lógico que com certeza absoluta pela fala dos nomes vereadores e pela história que a gente conhece o doutor Telmo de Almeida Cruz foi um prefeito que realmente marcou o nosso município deixou história e também deixou a família aí para dar continuidade nessa nessa história de família senhor presidente vereadores vereadoras comunidade que está aqui na galeria comunidade que nos acompanha pela TV Câmara internautas uma boa tarde a todos quero ser bem breve aqui na minha fala até porque tenho certeza que todos os vereadores que falaram aqui falaram e já contemplaram aquilo que eu seria repetitivo por falar quero parabenizar primeiramente o prefeito por essa iniciativa sendo que eu e a Ana Lino desde o início nós fizemos a sugestão que esse prédio ele fosse denominado com o nome doutor Telmo e o prefeito Hamilton enviou para essa casa e o nome meu e da Ana está na mensagem desse projeto aí como um dos indicadores uma das pessoas que indicou aí que fosse esse nome e eu estou bastante contente por estar aqui hoje aprovando esse projeto e sendo que também acompanhamos aí o legado do doutor Telmo como prefeito como médico da nossa cidade porque ninguém coloca o nome de uma pessoa numa rua ou num prédio sendo que essa pessoa fosse uma pessoa que atuasse e fizesse algo pela nossa cidade e com certeza o doutor Telmo ele foi uma pessoa que também contribuiu para o legado da cidade de Jacareí quero mandar um abraço à família a dona Sônia tive a oportunidade de conversar com ela por telefone e também quero parabenizar mais uma vez aqui o Hamilton por essa iniciativa e que foi uma escolha à altura sendo que ele foi um médico que também contribuiu para os moradores da nossa cidade para os ministros da nossa cidade e também como prefeito então eu seria muito repetitivo falando tudo que já foi lido o que está escrito nesse projeto e que já foi falado pelos vereadores então nada mais resta parabenizar a família por esse momento e parabenizar mais uma vez o prefeito Hamilton por essa iniciativa mais alguém bem antes de fazermos a votação eu quero ser bem breve aqui não poderia deixar de logicamente agradecer a presença de todos aqui eu acho que muitos tiveram oportunidade de conviver com o doutor Telmo eu não quero me alongar mas não poderia deixar de fazer aqui uma menção ao Zé Maria que está aqui na nossa galeria Zé Maria foi secretário de esportes na segunda gestão do Telmo isso mesmo Zé o Zé tem uma história realmente o Zé fez questão inclusive de estar aqui junto com o Clóvis para prestar essa homenagem Zé obrigado pela sua presença está certo? tendo em vista que é unânime a denominação desse prédio público prestando uma justa homenagem aqui ao doutor Telmo eu quero pedir a todos aqui que nós aprovemos esse projeto por aclamação agradeço 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 Obrigada.